A gente já está aqui ao lado do Carlos Salles, ele que é diretor, como você mesmo falou, diretor da Central do Cidadão. A gente vai falar sobre esse importante serviço que é prestado pela Central do Cidadão e que passa a oferecer a identidade digital para os seus usuários. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui com o Carlos sobre esse importante assunto. Bom dia, Carlos. Eu queria que você explicasse primeiro qual a importância desse documento, o que é esse documento aqui, para que as pessoas possam procurar. Bom dia, amigo. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Nós agora temos o novo RG Digital, que é um documento onde a pessoa elabora seu documento e vai ser tipo o e-título também digital. Então, esse documento, ele vai... O usuário, a pessoa, quando for para qualquer localidade, ele vai apresentar a sua identidade, que ela agora também é uma identidade, que é um RG digital, que tem a mesma validade. Agora, mesmo ele sendo um documento 100% digital, precisa passar pela Central do Cidadão, né? O cidadão precisa passar aqui para fazer essa emissão, né, Carlos? Com certeza, né? O usuário, a pessoa, ela tem de fazer o seu agendamento, que é no mesmo site, agendamento.itep.r.gov.br. Ele faz o seu agendamento. Lá no agendamento diz quais são os documentos obrigatórios e opcional, né? Que é a obrigatória que o cidadão traga a certidão de nascimento e o seu CPF. Esses são os principais documentos, né? E nessa nova identidade, ele pode colocar também os demais documentos que são opcionais, né? A CNH, a carteira de trabalho, título de eleitor, cartão do SUS, certificado militar, identidade profissional, PIS, PASEP e até o comprovante do tipo de sangue também. Carlos, quanto tempo leva para o cidadão, desde a sua procura, aqui a Central do Cidadão, para a emissão do documento até ele receber, ter acesso ao seu documento? Ele faz o agendamento, que geralmente o agendamento abre a partir da sexta-feira. Na sexta-tarde, né? Você já agenda para a semana seguinte, que é de segunda a sexta-feira. O agendamento fica de sete até as doze horas. Então, ele vai ter agora, com essa nova, esse novo RG digital, ele só vai receber no mínimo com trinta dias. Então, ele tem de trinta a quarenta dias para receber a sua nova identidade. Então, nós temos de ter o cuidado, olhar a validade da nossa identidade, porque aquele usuário, aquela pessoa que tiver a necessidade que o banco pedir com urgência, nós não temos mais essa facilidade de receber no mesmo dia, né? Nós sabemos que a Grande Natal já trabalha dessa forma e está expandindo para as cidades do interior. E chegou agora em Santa Cruz, com o RG antigo, que a pessoa ainda recebe no mesmo dia, mas tem de fazer também o agendamento. Se a pessoa optar por esse RG antigo, né? Esse registro geral antigo, ele tem essa opção aqui ou apenas a emissão do digital? Apenas a emissão do digital, que futuramente vai ser todos iguais. Em todo o Rio Grande do Norte, nós vamos ter só o RG digital. Uma outra pergunta é em relação ao valor, né? A primeira via é gratuita, né, Carlos? E as demais? É, a primeira via é gratuita, né? A segunda via, que agora é segunda, terceira e quarta, o usuário agenda para a segunda via mesmo, que ele vai pagar R$ 35,00. Agora, a pessoa que tem o Bolsa Família, geralmente traz um documento que recebe o nome de resumo, e ele também não vai pagar nada. E a partir de 60 anos, né? A foto agora não é obrigada a trazer, porque como o RG é digital, a foto também já é digitalizada na hora. Então, melhorou até nisso para o usuário, né? Que ele não vai pagar mais foto. Agora, ainda é um serviço que o cidadão aí que está acompanhando e tem interesse de fazer a sua identidade digital, ele faz esse agendamento. Tem que fazer, é necessário fazer esse agendamento no site que você acaba de informar. Eu queria que você repetisse, né? Essa é a única maneira. Primeiro faz o agendamento, depois no dia já determinado lá pelo sistema, vem aqui para realizar esse atendimento, não é isso, cara? Com certeza, né? A pessoa entra no site agendamento.itep.r.gov.br e ele faz seu agendamento, que nem eu falei, que ele vai escolher o dia a hora, porque é aberto para a semana todinha, de segunda a sexta-feira. Porque até nisso diminuiu a quantidade, né? É que esse RG digital, ele demora mais até para ser feito. A pessoa passa, no mínimo, uns 30 minutos para fazer ele. Então, por isso que a quantidade diminuiu e nós só temos 22 atendimentos por dia. Cara, se eu quiser apenas atualizar ou acrescentar, né? Eu já tenho o RG no papelzinho lá impresso, está bem plastificado, mas eu quero fazer o RG digital. Eu posso fazer? Com certeza, pode sim. Faz o agendamento, traz toda a documentação e você terá o novo RG digital, né? E se minha identidade está muito antiga, né? A foto lá é de desde quando eu era adolescente ou criancinha. Existem muitos casos assim, né? Eu posso também, claro, atualizar, né? Com certeza. Esse já é obrigatório, enfim, e renovar sua identidade, seu RG. Nós sabemos que o banco, o cartório, ele não aceita, mas a validade para eles é de 10 anos o máximo. Então, quem tiver com o seu RG já vencido, passou a validade, então ele, por favor, procura a central do cidadão, fazer seu agendamento e trazer toda a documentação que lá, quando você entra no site, o usuário observe que lá tem todas as orientações. Quais os documentos que precisa trazer, que é obrigatório e os documentos opcionais. Não esquecendo que o principal documento, minha gente, tem que ser a certidão de nascimento ou de casamento. Sem esse, não tem como o usuário fazer de maneira alguma. E ele tem que estar em um bom, em perfeito condições. Muito bem, então a gente quer aqui agradecer ao Carlos Salles, que é o diretor da Central do Cidadão, trazendo essas informações importantes sobre a emissão da identidade digital que a Central do Cidadão Santa Cruz passa a oferecer aos seus usuários. Tem mais um assunto aqui, Carlos, ligado aqui aos serviços da Central do Cidadão, é a respeito à prova de vida, da prova de vida dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, aposentados e também pensionistas. Você falava para a gente que uma colaboradora aqui da Central, funcionária da Central, está de licença por 90 dias e esse atendimento vai passar a ser realizado em outras centrais, não é isso? É isso mesmo. Nós temos a nossa funcionária, ela fez uma cirurgia, passou na junta médica e ela trouxe um atestado de 90 dias. Então ela está de atestado até o dia 27 de dezembro. Então nós aconselhamos, as pessoas que procuravam a Central para fazer sua prova de vida, a gente está orientando que a pessoa se dirija a Curras Novas, levando os documentos, ou a Natal. Então a gente aconselha Curras Novas, porque geralmente é a cidade mais próxima à nossa e lá o atendimento também é de 7h até às 13h. E se a pessoa for a Natal, pode aproveitar também e fazer no IPERN. Ok, lembrando que essa informação é relacionada ao aposentado e pensionista do Estado que precisa, que necessita fazer a prova de vida. Bom, Carlos, muito obrigado. Alguma outra informação que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. João, acho que o importante também do RG Digital, que a pessoa pode até perguntar, quando é que eu posso baixar o meu RG Digital? Então, por isso que lá pede o e-mail, porque no e-mail vai o QR Code e lá a pessoa tem, a partir de 15 a 20 dias, a pessoa já pode procurar e baixar o aplicativo, que é RG Digital, e ele vai ter o seu RG já nesse período de 20 dias. Apesar que ele só vai receber o físico com 30 ou 40 dias, mas ele tem essa opção já de baixar o RG Digital, por isso que o pessoal tem que ter cuidado quando fazer o agendamento, de colocar o e-mail, que é para essa grande utilidade que é do RG Digital. Ok, então. Obrigado mais uma vez, Carlos Salles, diretor aqui da Central do Cidadão, trazendo essas informações importantes para a gente aqui, ouvinte da Rádio Santa Cruz AM. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. Albeniz Reni é com você.